Pergunta sobre a Katelyn, que só um fã de verdade consegue responder. Duvido você acertar todas. Deixa nos comentários quantas você acertou. Mas antes, se você ama sua mãe, se inscreve aqui e deixa o like. Pergunta número 1. Em que ano Katelyn nasceu? Pergunta número 2. Qual deles é o mais romântico? Pergunta número 3. Que horas nasceu o filho da Katelyn? Pergunta número 4. Qual a data do casamento da Katelyn com o Void? Pergunta número 5. Que dia o filho da Katelyn nasceu? Pergunta número 5. Pergunta número 6. Qual deles é o mais que o mento? Pergunta número 7. Com quantos meses de namoro Katelyn e Void se casaram? Parabéns! Você sabe muito sobre a Katelyn. Que horas nasceu? Pergunta número 5. All of the noise Turned on